Música Fala galera, aqui é o Rafael Araújo da Caçaria Nacional com mais um vídeo, mais uma avaliação sensorial das 365 que eu pretendo fazer, não sei se eu vou parar nas 365, se eu vou continuar, eu ainda estou nessa dúvida mas esse é mais um vídeo e agora com a Engenho da Cana, sim Engenho da Cana que vai ser uma estrela do mês de junho de 2023 do clube, nosso clube de assinaturas de cachaça, se você não conhece, vai lá, tem um link aqui embaixo conheça o clube de assinaturas, você é uma amante de cachaça, conhece alguém que é apaixonado por cachaça lá a gente seleciona as melhores cachaças do Brasil e manda diretamente para a sua casa com uma seleção feita por mim mesmo, é, eu, eu mesmo, não é por mim mesmo, não é por eu mesmo daqui que já provei, sei lá, mais de mil cachaças aí pelo Brasil bem, essa aqui tem 40% de teor alcoólico produzida lá em ouro branco isso, pelo nosso amigo Jackson, um grande parceiro da Cachaçaria Nacional que faz uma cachaçinha redonda, ótima, deliciosa, maravilhosa e essa aqui é mais uma, é um blend de carvalho, carvalho francês mais uma pitadinha no final de amburana que dá essa coloração maravilhosa para ela um amarelo, a gente sempre começa a avaliação pelo visual ó, um amarelo, um amarelo brilhante, um amarelo palha já quase dourado com um bom corpo, boas lágrimas, um ótimo indicativo aqui de qualidade bem límpida, bem filtrada e a gente vai direto para os aromas essa é uma cachaça que eu recomendo fortemente você deixe um pouquinho abrir os aromas principalmente se você tiver uma taça que segura mais os aromas porque vai dar um pouquinho ali do alcoólico, vai ficar muito frutado no início depois vai abrindo os aromas dos barris, principalmente o barril de carvalho a amburana está muito suave, ela deu aqui uma finalização na minha opinião de coco de coco, mas o frutado está bacana, está bem doce convidativa demais para beber, tem essa finalização de coco óbvio, amadeirado, um amadeirado interessante depois vai abrindo um pouquinho de baunilha e um leve defumado então é uma cachaça complexa, muito gostosa e vamos para o gosto né, o gosto, o sabor uma cachaça também com sabor de cachaça, isso é uma delícia está aqui doce, tem um quê de frutado tem uma finalização de mel muito poderosa está com bastante mel e está assim redondinha ela tem um quê de picante, um quê um pouquinho de alcoólica na boca ou seja, ela é uma cachaça, como diz o Nando Chaves lá da século XVIII, sem vergonha de ser cachaça ela é forte, ela tem um quê para esquentar principalmente nesse período frio aí é uma beleza e o reto gosto dela está tranquilo galera está super agradável, está moderado esse alcoólico ele fica só na língua, não desce para a garganta desce aveludada, depois ela vai ficando licorosa aveludada cachaça perigosa que você vai tomando, vai tomando, vai tomando, vai tomando e minimamente, minimamente aqui uma nota entre 8,5 e 9 para ela é uma cachaça que está realmente bastante redonda principalmente à medida que você vai bebendo como eu já provei antes aqui algumas vezes para poder fazer a avaliação quanto mais você bebe, mais gostosa ela fica então é esse, mais um vídeo de avaliação se gostou, curta, compartilhe vamos espalhar a cultura cachaceira para todo o Brasil, para todo mundo te vejo no próximo vídeo